Eu, desde o primeiro dia que entrei neste instituto, senti-me como se pertencesse a uma família que eu não conhecia. Estas funcionárias são maravilhosas, todas elas. Desde a entrada a ser cuidada, à saída, é realmente uma família. E eu estou sempre ansiosa, chega o momento de vir ao tratamento, porque sinto-me tão amada aqui. Sou tão acarinhada que eu não tenho palavras para descrever. É realmente uma família este instituto e por isso eu estou muito grata a Deus por me ter trazido aqui.